Bom, vamos falar sobre a SAF e do Galo, porque as notícias não param de sair, eu sei que vocês estão de saco cheio, eu também tô, tá gente? Mas é isso mesmo, tá? Quando a gente tem esse momento de negociação, onde as coisas ainda não aconteceram de forma definitiva, existem algumas mudanças que acontecem ao longo do percurso. Eu já tinha trazido pra vocês aqui a informação que poderia acontecer uma nova divisão dos percentuais da SAF e do Atlético, e segundo o jornalista João Vitor Xavier, da Rádio Itatiaia, os quatro R's, além de terem o controle da SAF, e essa informação eu já trouxe pra vocês, eles também podem ser majoritários, tá? Se liga aí na tela pra vocês a matéria da Rádio Itatiaia, ó. Diferentemente do que vem sendo especulado, o bilionário não desistiu, tá falando do Peter Grieve, tá? do projeto de SAF e do Galo, e continua em busca por fundos para integrarem a sociedade. Apurei que o que pode ocorrer nessa operação é a rediscussão dos percentuais da SAF, o que no Economis é chamado de Equite. Enquanto em outras sociedades anônimos do futebol, um só investidor tem a maior parte das ações, no caso do Galo, o Peter Grieve poderia não ser majoritário. Ele que ia comprar cinquenta e tantos por cento, pode não ser mais o majoritário. Ele pode comprar uma pequena fatia da SAF e do Atlético. Eu já tinha trazido essa informação pra vocês, mas presta atenção aí, ó. Peter Grieve discute a possibilidade de os investidores atuais do Atlético, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, conhecido como 4Rs, terem um percentual maior que o previsto no início das conversas. Há ainda a possibilidade de entrar, da entrada, né, de novos players até locais na construção dessa SAF. Então tem muita coisa que pode acontecer ainda, tá, gente? Mas tá aí pra vocês a informação. Segundo o João Vítor Xavier, os 4Rs podem comprar uma fatia maior e o Peter Grieve pode não ser o majoritário, ou seja, quem que vai ser o majoritário? Estão entendendo? E também, tá, não só isso, o Fred Augusto trouxe informações também importantes sobre esses novos investidores que o Atlético pode ter na tela pra vocês. Nesses últimos dias, grupos de mineiros demonstraram interesse em fazer parte do negócio. São grupos de atleticanos e, inclusive, tem conselheiros envolvidos. Há o interesse desse grupo participar da SAF por volta de 15%. Então a gente teria o Atlético com 30%, esses investidores que estão entrando agora com 15%, e aí sobra o quê aí nessa divisão aí? 15% com 15% vai sobrar mais ou menos ali, né, em torno de... 50%, espera aí, 36%, né, que tava do Atlético. Então vai sobrar 49%. E aí o Peter Grieve não seria o majoritário, a gente estaria falando aí de um percentual aí pra família Menin, né, que são os principais investidores, em torno de 20% a 25%, tá? Então eles podem ser majoritários, tirando o Atlético-Associação, né? Fora do Atlético-Associação, eles podem ser majoritários, ou seja, eles podem ter maior percentual e também terem a gestão aí da SAF atleticana. Então, eles podem ser majoritários, né? 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 Obrigado.